Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui galera, mais um vídeo de Black Ops 2. Vou baixar um pouquinho o som do jogo aqui. Tem um cara dando facada e meia, tô travando o cara. Então galera, hoje aqui no vídeo de Black Ops 2, tô jogando aqui na Nuke Town. Opa! Ah, acabei, comecei morrendo, cara. Tô jogando um Black Ops 2 aqui, um TDMzinho básico. Lembrando galera que são três vídeos ou mais todos os dias, então passa aí no canal pra vê-los, beleza? Lembrando que também tem um Patreon. Passa aí no Patreon pra ver as recompensas, beleza? Então vamos lá, eu vou jogar aqui um pouquinho. Nossa senhora, lembrei de todo mundo que tava ali, cara. Só esse machine aí que tá foda com o periado, né, cara? Já matou um monte já, cara. Beleza, levei o cara. Tava esse trick, né? Olha, esse aqui é o cara, mano. Isso é louco, mano. Nossa, minha mira tá muito ruim, cara. Minha mira tá horrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, minha mira tá muito ruim, cara. Vamos olhar pra cá, beleza, carrega. Beleza. Beleza, wavei. Vamos ver, ninguém atrai isso aqui. Ah, não, cara. Tinha um cara de 12 ali, viado. Eita, da onde? Aff, cara. Fode o macaco, né, cara? Vixe, não varou o cara, mano. Nossa, tá muito lag, galera. Se liga, três barrinhas só e tá... Tô demorando horrores pra matar os caras, velho. Cubra-me, recarregando. Beleza. Beleza. Ô, caramba. Beleza. Já virou o respawn já, pelo que eu tô vendo. Meu Deus, que mira boa. Só que não. Beleza, já levei o cara que tá aqui. Ele já nasce morrendo aqui comigo, filho. Vara. Boa. Já varrei o cara. Vamos ver aqui embaixo que tem um cara aqui no respawn. Beleza. Ó, o cara de 12 aqui. Porra, não consegui matar o cara. Se liga, vai subir aqui. Sabia. Cê é louco. Aqui é pre-fire wins, galera. Beleza. Vi site orbital. Vamos lá. Começamos mal, agora nós estamos... Vamos terminar bem essa porra. Ai. Nossa senhora. Quanto cara, mano. Cê é louco, velho. Eita porra, calma aí. Calma aí, calma aí. Beleza. Beleza. Matar os caras aqui, né? Toma da própria arma. Toma da própria arma, que é muito bom. Vixe, estrupa na nu que tal, viado. Nossa, eu ia morrer pra esse cara, com certeza. 32,7. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixa um like aí que vocês vão me ajudar demais. Comente aqui embaixo que eu leio e respondo todo mundo, beleza? Passem no meu patro. E lembrando que são três vídeos ao mais todos os dias, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.